Boituba Skatetrip 2009 Thiago Segundo Salto Certo? Depois a gente vai comer um negócio Aí vamos lá pra pista conhecer Fazer uma averiguação de terreno Boituba Skatetrip 2009 É nóis Pessoal daqui é 15 minutos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.